Aplausos 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 I didn't think the punch was very clean but I have to look back on the video Aplausos 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 Obrigado. 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 Não, ele seguiu ele. Ele seguiu ele. Ele seguiu ele. Ele seguiu ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Imagina lá. Seis em um segundo. Vamos lá.